Olá, já está disponível o acesso ao novo aplicativo Dívida Ativa Fortaleza, desenvolvido pela Procuradoria Geral do Município, a PGM. A ferramenta virtual oferece acesso ao programa de recuperação de créditos tributários e não tributários, refins, para negociação de dívidas com descontos em juros e multas. Tudo isso pelo celular. Esse novo canal permite o direcionamento do cidadão ao balcão virtual, com todas as funcionalidades do portal, como consulta, simulação, adesão e emissão de boleto para pagamento. Para baixar, é só ir na área de download do seu celular e ter em mãos um canal de negociação sem sair de casa. Procura lá. Dívida Ativa Fortaleza, do ícone amarelinho. Esse boletim de notícias volta durante nossa programação. Grande abraço. Legenda Adriana Zanotto